Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Bom, estamos aqui no Arroio Teixeira, no corredor do Arroio Teixeira, né? Vamos relatar um caso aí, um caso triste, né? Estamos aqui com a Silvia Letícia, Silvia Letícia, 44 anos. Silvia Letícia que passou por uma cirurgia recente na perna. Ela tem seis meses, né? Seis meses em casa já de recuperação. Porém, decorrente das infecções que se criou na perna dela, ela não está conseguindo caminhar, não está conseguindo se locomover, né? Mora numa distância bem considerável do centro, né? E agora o posto de saúde, por estar em obras ali, também foi transferido para o centro da cidade. E a gente recebeu por meio da população de TAPS, mais uma vez, essa notícia sobre a situação dela e que requer uma ajuda grande, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho com ela. Ela usa fralda, porque fica na cama o tempo todo, mais um jeito de medicamento. A gente vai conversar um pouquinho com a Silvia, pelo contar a história dela. Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Silvia, conta um pouquinho com o pessoal aí a tua história, desde quando foi a questão da cirurgia, quando começou, o que ocorreu, né? Como tu pegou isso e tal? Então, faz seis meses que eu vim pra casa, pra minha tia me cuidar. E até então eu fiz a cirurgia pelo joelho. Tava bem, eu tava caminhando, tava indo pro banheiro, tudo direitinho. Mas depois, aí abriu isso aí, aí eu tive que ajudar. Qual foi o motivo que tu teve que fazer uma cirurgia no joelho? Eu peguei uma bactéria. Ah, uma bactéria? Isso. Aí foi obrigada a fazer uma cirurgia? É, foi obrigada. Mas a cirurgia ocorreu tudo bem, foi na recuperação que criou a infecção? Isso. Aí já tá seis meses aqui na casa da tua tia, né? É. E aí agora ocorreu que a luz de vocês foi cortada, né? E a tua tia, ela pra tudo aqui, pra te ajudar, né? Pra locomoção e tudo, inclusive, né? E também vocês têm uma dificuldade em comprar as fraldas, as coisas que vocês precisam, né? É isso? É. Tá, e me diz uma coisa, a questão aqui de locomoção, a cadeira de rodas, tu tem tudo direitinho? A cadeira de rodas, aquela vez que era a vereadora, a Ivânia me deu de presente pra ela, cadê? A senhora que é a dona Vera, que é a tia, né? Dona Vera, como é que tá a situação em seis meses aí? Agora a senhora tava, né, sempre cuidando da sua sobrinha, mas agora dificultou um pouco com esse corte de luz, né? É, porque aí fica ruim, né, tem que tá acendendo vela, e fica ruim pra mudar ela. E eu fico nervosa, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, e o que eu ganho é pouco pra sustentar a casa, pra tudo. E agora, recém que o meu companheiro pegou um serviço, que foi fazer um serviço lá fora. Nem os remédios dela eu não pude comprar, porque eu não tenho condições agora de comprar. E eu não consigo, na saúde não tem esses aí, só comprando. E eu tô sem fláuda pra ela, e ficar no escuro com ela é ruim, pra mudar ela de noite, porque ela é ruim. E eu não tenho agora pra pagar a luz, e eles não querem me ligar se eu não pagar. E a senhora tentou renegociar e não conseguiu? Tentei e não consegui, só pagando. São três luzes, três... Qual é o valor das luzes? Dá 240. 240 e uns quebradinhos. As três? As três, junto. É uma situação bastante complicada, a gente vê aí. Não fica nervosa, tá? A gente tá fazendo as coisas aqui pra buscar uma ajuda, viu? Então é complicado. Ela já tem 44 anos, ela tá deitada já faz seis meses, tá com problema na perna ali. Graças a Deus tá curando, mas ela tá com dificuldade de locomoção, porque a infecção teve um risco de se espalhar pelo corpo dela, né? Uma infecção que gangrena ali naquele local, Deus o livre. Então aí o relato da dona Vera, que é a tia dela, né? Tá seis meses já cuidando dela. Realmente ficou bem mais difícil, tem criança pequena. Essa mocinha mora aqui com a senhora também. Tem mais a filha dela ainda, né? Três e mais a filha dela. Três crianças que moram... As três... Essa aí tem a de nove... A de nove e a de três aninhos. Três aninhos. A três é filha dela, não? Não, a de três é minha. E a de onze é a dela. A de onze é a dela. A de onze é a doze. Doze, ela tem doze, tá no colégio. O que mais que a senhora, agora que o seu marido conseguiu trabalhar, serviço, né? O que mais que de prioridade a senhora tá precisando, assim, não somente pra Silvio, mas até mesmo pra sua família aqui agora? Ah, eu precisava, se alguém me ajudasse, me dá uma cesta básica. Que agora de momento eu tenho só pouco em casa. Até eu receber, é ruim. Ainda mais com criança pequena, né? Essa aí tem que tomar leite. Eu tô sem leite, eu não tenho condições agora de pagar, de comprar. Complicado, né? Tem criança de três anos, tem... Quantos anos tu tem, querida? Doze anos, né? Tem a outra mocinha de doze também, de nove. De nove. Tu tem doze, ela tem nove. E essa moça aqui que toma uma quantidade bem grande de medicamentos. A gente até pode mostrar aqui. Uma quantidade grande de medicamentos. Quais são os medicamentos que a senhora diz que... A senhora compra, tem uns que é dado pela saúde, né? Mas tem outros que não... Que precisa comprar. Aqueles que eu tenho a receita lá é só comprando. Só comprando. Que tem que comprar, tá em falta. E ela precisa tomar, que é por causa da bactéria. E a questão da assistência social, a senhora recebeu a visita aqui da assistência, é isso? Sim, já tiveram aqui em casa. Aí se cara de voltar e não voltaram mais. Quando que foi isso? Que dia foi que esse cara de vir? Quinta-feira. Semana passada agora? Foi a semana passada. É uma quarta-feira da semana passada. Eles tiveram aqui, depois disseram que iam voltar sexta, no outro mês e até agora nada, não apareceram mais. Ah, eles tiveram um quarto e disseram que iam voltar no outro mês. É, e não vieram. Não, eles ficaram... Eles vieram quinta... Foi da outra semana pra retrasada e ficaram de vinho. Sexta-feira e não vieram. É, a gente até entende que a assistência tem vários... A gente não tem noção, às vezes, das coisas, da questão de quantas pessoas passam por... A gente já teve uma matéria aqui feita mesmo, nessa própria rua aqui. E a assistência social também tem exatamente bastante gente, né? Deixar bem claro, a gente tá buscando uma ajuda em prol da... Que a comunidade venha e abrace o caso, né? Mas não quer dizer que a assistência não faça o trabalho. Porque a assistência também tem bastante gente pra ajudar, né? Mas a gente vai dar uma ajuda pra assistência, inclusive, né? Vamos dar a nossa assistência, que a gente já tá dando a contribuição de levar adiante a sua história. Mas nós vamos pleitear e vamos... Eu tenho certeza, eu não tô nem te... Não sou político nem nada pra dar prometendo, mas já tô te garantindo. Muito rápido aí já vai receber uma ajuda muito grande. A gente vai tentar, vai tentar não. Eu disse bem claro que o Léo Lix, que é o dono da Lagoa TV que faleceu, o fundador da Lagoa TV que faleceu semana passada, deixar bem dito pra gente, a gente não vai tentar, a gente vai fazer. Isso eu já tô te dando a palavra já. Bem rapidamente a gente já vai... De prioridade, fralda e uma cesta básica, né? Pelo menos, porque agora que o seu marido recém conseguiu trabalhar. Ele começou a trabalhar, porque a gente vendia uma carroça de areia, às vezes sai, às vezes não sai, porque tem muito carroceiro também, né? E daí ele conseguiu o serviço, ele foi lá pra fora fazer. Cerca que ele fez fazer, cerca. Aí até ele vir, né? A gente vai quebrando o gai com um pote. Mas eu agradeço de coração, qualquer vocês, qualquer um que vier me ajudar. Fralda, então aí o pessoal, prioridade pra fralda. Também a questão da cesta básica, né? A recém com o marido dela conseguiu o serviço. Lembrando que tem ela, tem ela, tem mais três menininhas aqui, tem uma de três... Quatro meninas, tem uma de três anos de idade, né? Então ajudar não custa nada, eu tenho certeza. Absoluta, a população tá a pente, já mostrou a capacidade, eu tenho certeza. O endereço aqui é a rua Cidia Jardim de Albuquerque, o número 1549. Cidia Jardim Albuquerque, 1549, pra vir ajudar aqui a Silvia e a Dona Vera. Ai, eu quero agradecer, se alguém puder me ajudar, né? Vamos ver se eu consigo, pelo menos, regularizar a luz. Por causa que no escuro mudar ela, no escuro com vela, é ruim. É complicado. Tchau, tchau.